Antigamente nem em sonho existia tantas pontes sobre os rios nem asfalto nas estradas A gente usava quatro ou cinco sinuelo pra trazer um pantaneiro no rodeio da boiada Mas hoje em dia tudo é muito diferente, no progresso nossa gente nem sequer faz uma ideia E o universo foi peão de boiadeiro, por esse chão brasileiro, os heróis da epopeia Tenho saudade de rever nas corrupelas, as mocinhas na janela, assinando uma flor Por tudo isso eu lamento e confesso que a marcha do progresso é a minha grande dor Cada jamanta que eu vejo carregada, transportando uma boiada, me aperta o coração E quando...